Vai, vai, vai Cuidado Mary Jane Com DJ Lucas de Paula Por que ele vai jogar Ei, ei, você Pão Papé A gente foi morar de noite Estava chovendo Tô com dorona fora E a jovinha lá dentro Desligou bem com ela Ela disse não vem não Eu tô menstruada É só boquete do bom Eu tô menstruada É só boquete do bom Eu tô menstruada É só boquete do bom A joelha se prepara E faz um boquete de bom A joelha se prepara E faz um boquete de bom A joelha se prepara E faz um boquete de bom Dão, dão, dão A joelha se prepara E faz um boquete de bom A joelha se prepara E faz um boquete de bom Faz um boquete Olha a cara de suvaco de crio Não se morde não Porque essa é a tropa do seu E da nova produção Bebam, bebam mano um Deporam mano a outro Um de cada vez até amar o bote todo Bebam mano um Deporam mano a outro Um de cada vez até amar o bote todo Um de cada vez até amar o bote todo Um de cada vez até amar o bote todo Faz um boquete A joelho se preparar e fazer o boquete A joelho se preparar e fazer o boquete A joelho se preparar e fazer o boquete Vai ai o oh ai o sai ai o DJ lugar de pau Esse pique gostosinho Daquele jeitinho, moleque Vai, vai E aí, mano, eu sou safadinha Vai me dar pra você tia, vai dar pra você tia Vai dar pra você tia, vai dar pra você tia DJ não me dá xoxa Vou te botar pra ralar DJ não me dá xoxa Vou te botar pra marcar Sua mãe já aconselhou e eu também vou aconselho Dá, 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 dá o cu para a gravidade Dá, 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 dá o cu para a gravidade Dá, dá, dá lá fora Vai dar, 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 vai dar Se tu não me dá xoxa, vou te botar pra mamar Se a mamar eu não resisto Que tia dança Tia, 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 tia Tia, tia, tia Tia, tia Tia, tia Tia, tia Fua Ketball Se vai paraí, foi seu kotetball Vai tomar, vai tomar, vai tomar Se for da metauta chochote Vou te botar pra baixo Se for da metauta chochote Vou te botar pra baixo Vamos já torcedor e o também vai conseguir Aii aee 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 Aii aee 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 Vai, 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 vai